Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar sobre as 10 principais tendências consideradas cringe pela geração Z. Pois é, esse termo cringe está super em alta, sendo muito usado nas redes sociais afora. Então, para dar uma contextualizada nisso, o significado de cringe é ser algo vergonhoso, vergonha alheia, algo ultrapassado, que no caso era considerado pelos milênios há algum tempo atrás como algo brega, cafone, então tem o mesmo significado. E tudo que eu vou falar aqui eu só estou passando para vocês as informações, tudo que eu pesquisei e vi que é considerado cringe e tudo mais, e não que eu pense da mesma forma, tá bom? Então bora logo ver essas 10 principais tendências. Jeans skinny, e com certeza essa peça tinha que estar no top 1 da minha lista. Por quê? Porque é algo assim abominada nesse ano pela geração Z, porque óbvio que vai e volta. No jeans skinny antes era visto como algo cool, era um look sem erro, hoje em dia mais não. A gente vê o pessoal usando outro tipo de calça, wide leg, moon, calças mais larguinhas ou retas, flare, enfim, mas skinny tá assim bem fora da realidade da geração Z ultimamente. Cintura baixa. Entra muito em contradição, porque muitas pessoas da geração Z usam, como a gente sabe, a moda dos anos 2000 voltaram e cintura baixa nos anos 2000 era febre, e não muitas pessoas da geração Z usam, só que muitas também falam, meu Deus, não, cintura baixa não. Eu particularmente não gosto, porque deixa assim o corpo feio, eu acho, mas eu tenho sim cinturas baixas, até porque quem viu aquele meu vídeo dos compras em brechó, viu, que eu comprei várias calças cinturas baixas, esse vídeo aqui vai estar aqui nos cards, tá? E eu particularmente não gosto, mas eu comprei, por quê? Porque eu já fiz em outro vídeo ensinando como a gente aumenta o cos das calças, que vai estar aqui nos cards também, pra quem te interessar, pra quem quiser ver, vai estar aí. Sapatilhas, bico redondo. Eu não entendi muito essa, na real eu não tô vendo muitas pessoas usando sapatilhas, independente de ser bico redondo, pontudo. Nas ruas, pelo menos, a moda urbana não está sendo muito disso, a gente vê mais em locais de trabalho, os formais, etc. Mas eu não tô vendo muito mesmo, não. Não vim entrar em moda mesmo em 2021. Colete de tricô comprido e liso. A gente viu que uma das tendências 2021 são os coletes de tricô, porém a geração Z usa aquelas estampas grandes no colete e não é algo liso e também é algo mais curto, tanto uma baby look como um cropped em colete, sim. Então é mais curtinho, não é algo bem comprido, que antes era super usado. Então também é ultrapassado pra eles. Cardigan comprido e liso. O chamado cardigan de mãe. Uma peça que com certeza a geração Z não usaria de jeito nenhum. O que usam parecidamente agora também está sendo algo mais curtinho, um cropped. Vou deixar aqui as fotos. E eu particularmente não uso nenhum nem o outro ainda, não voltei com essa moda pro meu guarda-roupa. Agora de acessório, brincos de argola. Alguns anos atrás, uns dois anos atrás, era uma febre, eu super usava, era considerado bem cool na época, tava todo mundo usando e quanto maior, melhor era. Hoje mais não. Eu particularmente também não vejo quase ninguém usando nas ruas ou em um lugar brincos de argola, muito menos aqueles grandões. Então é algo mais, brincos mais compridos ou menorzinhos, mais fofinhos, nada de argola. Bandanas. Porque a gente viu que tava super em alta, era uma tendência de 2021, ainda mais no BBB, a gente viu todo mundo usando lá, né, de várias maneiras diferentes. E pra muitos, pros telespectadores, pro público que tava assistindo, uma parte, assim, amava, adorava, super usava, que era eu no caso. Eu, assim, sempre amei bandanas em vários lugares, vários estilos. E outras pessoas, assim, odiavam. Então falavam que era algo bem ultrapassado, bem cringe mesmo, que, nossa, não, isso não. Mas é algo considerado cringe também. Sobre cabelo, uma das coisas, assim, que eu achei meio estranhas é porque cabelo jogado para o lado é cringe agora. Tem que ser repartido no meio, jeito natural do cabelo, o pessoal da geração Z prefere. Então, mas isso é de época, lógico, né, mas tudo isso também tá muito, assim, separadinho. Então tem a geração Z, coisas que muitas vezes é considerado ultrapassado e não usam, mas a geração milênio está usando, porque está na moda em 2021. Como, por exemplo, os cabelos em camadas. E tá cancelado também e virou febre com aquela série Friends, que a série Friends também, assim, indo para um outro lado também tá cancelada, é algo cringe também. O cabelo em camadas é super em alta, é uma tendência 2021, só que a geração Z não usa. Quem usa são os milênios, vai entender. E por fim, sobre unhas, francesinhas nas unhas. Não, de jeito nenhum, é considerado cringe. Eu também, particularmente, nunca usei muito, mas as francesinhas eram algo bem tradicionais há alguns anos atrás, né, então não tinha o que fazer, fazia francesinha. Tô vendo algumas meninas usando a francesinha, só que colorida, sabe, a unha, assim, sem pintar e faz uma francesinha colorida. Então, acho que é a francesinha branca, né, que não tá sendo usada. Deve ser. Enfim, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas 10 tendências que são consideradas cringe pela geração Z. E tudo que eu falei aqui, como eu falei no início do vídeo, não é algo da minha cabeça. Eu pesquisei e vi muito sobre em várias fontes. E tô só trazendo aqui o conteúdo pra vocês, não é porque eu considero isso cringe também, ou porque eu abomino, não gosto, detesto, enfim, não tem nada a ver. E é, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no meu canal se vocês não forem inscritos e me seguirem lá no Insta, que vai estar aqui na descrição, tá bom? E é isso aí.